Olá, hoje traga a conversa uma portuguesa com muito mundo. Viaja desde muito cedo e nos anos 80, regressada do Brasil, tornou-se jornalista graças ao 25 de Abril. A diretora das revistas Eles e Elas e Diplomática, Maria da Luz Bragança. Maria da Luz é um prazer e sei que esta próxima hora vai ser muito viva, é muito interessante como mulher tão sabedora. Porquê o Brasil? Porquê que a Maria da Luz foi para o Brasil e quando? Primeiro quero-te mandar um beijinho. És uma mulher que eu aprecio muito. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Lembro-me também num porrumei-moar antigo de um programa que tu tinhas muito bom. Talvez o... Maria. Maria, Maria, Maria. Ela por elas, dias úteis. Foi muito, muito, muito interessante. E gosto muito de estar aqui contigo. Queria dar bom dia a quem nos estiver. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Conforme a hora que se encontrarem. Conforme a hora que se encontrarem. Ainda não vai para o ar ao fim da tarde, depois às duas da manhã, depois às oito. E tudo isso que diz é só por ser antiga. Porquê o Brasil? Por aí que eu sou muito antiga. Não, isto dá-nos experiência, não é? Às vezes eu ouço os jovens dizerem, darem-me ideias daquelas que eu já tive e já sei porque é que não faço, mas não posso dizer nada. Tenho que os ouvir a fingir que está tudo bem e que é assim e tal. É muito interessante a vida. É muito, muito, muito interessante. Perguntas de porquê o Brasil, não é? É que eu vou a seguir ao 25 de Abril, que rima com o Brasil, como tu dizes, não gostas de rimar, de rimar. Mas eu gosto de rimar. Acho lindo. Vi toda a gente a ir lá e pensei assim. Eu era, pronto, uma mãe de família, com os meus filhos, a minha casa. Um marido. Marido, tudo bem. Se eu não vou ao Brasil, nunca mais vou. Tenho que ir agora também, que tenho uma desculpa para ir para o Brasil. Ninguém me tinha feito mal nenhum, graças a Deus, nunca ninguém me fez mal. E lá fui eu. Fui para o Brasil, meti-me num avião, que havia aquelas coisas, acho que era charter ou assim uma coisa, super em conta. Fui lá ver o que é que aquilo era. Gostei imenso daquilo. E um ano depois estava lá. Mas o mais curioso é que a Maria da Luz não trabalhava fora de casa. Nunca. Eu gosto sempre de dizer às mulheres fora de casa, porque em casa trabalha-se 24 horas por dia, 7 dias por semana, etc. Não, não, as mulheres que não trabalham passam a vida a fazer coisas para as mulheres que trabalham. Exatamente. E para a família, para os pais, para os filhos. Não, fazem muita coisa, vão à rua fazer isto para aquelas que dizem que trabalham. Quer dizer, eu reparo que eu faltava-me de trabalhar, acho que trabalhava. Não trabalhava fora de casa. Não. Tinha dois filhos, o seu marido era engenheiro. Sim, senhor. Aristocrata. Sim. Quem era o seu marido? Era o Duarte Peregança. O Afonjo, do que Afonjo? Não houve também o caso de uma quinta vossa que foi tomada? Isso não terá precipitado a sua ida ao Brasil? Nada. Não foi por isso. Não foi por isso. Pelo contrário, até fui lá. Como é que se chamava a quinta? A Torre Bela. Sei um livro sobre esse assunto. Foi ocupada pelos Baden-Meinhofes, por um grupo que eu até tenho pena. Foram mortos de uma forma horrível lá na Alemanha. Por um grupo alemão de... Foram de extrema esquerda mesmo, não é? Mas foi interessante. Também estavam dois portugueses, que eu não vou estar agora a fazer reclame deles. Mas a quinta não era cá em Portugal, então? É a Torre Bela. É toda morada. São muitos quilómetros de muro. Ah, por um grupo não. O Baden-Meinhofes, que veio cá. Sim, sim, que fez a ocupação. Eu já escrevi sobre isso. Isto foi em que ano, Maria da Luz? Foi logo a seguir, ao 25 de Abril. E foi uma experiência muito interessante. Não nos amedrontou, porque não se sabia ao futuro, nessa altura, para onde é que as coisas iam pender. Não há que amedrontar, porque a única coisa... O meu pai, desde pequeno, disse assim, tens que estudar, porque a única coisa... Sempre fui preparado. Podem tirar tudo na vida. A única coisa que não te podem tirar é aquilo que tu tiveres dentro da cabeça. Pronto. Eu estou habituada a... É o maior investimento que os pais podem dar a um filho. Estive em Inglaterra a estudar, estudei cá, fiz o meu curso. Quer dizer, não... Não tive medo nenhum, a minha vontade era ir para lá também e ver o que era, o que se passava. Chegou a ir à quinta ocupada? Cheguei a ir à quinta ocupada, sim. E então? Foi recebida, deixaram-lhe entrar? Naquela altura, agora há empregadas domésticas. Naquela altura chamavam-se criadas, porque eram criadas lá desde pequenas e eram como família, não é? E então, eu fui com as minhas criadas para lá. E fui lá e vi aquilo tudo. Foi para lá, ficou lá? Não. Fui e voltei. E havia pessoas conhecidas, um que estava a tocar, que agora até sou amigo, a fazer... As pessoas aproveitaram isso, mas foi uma experiência interessante. A tocar o quê? A tocar em orquestras, musicais. E estava lá como ocupante? Sim, sim, sim. Quer dizer, não estava como ocupante, foi lá visitar, animar o pessoal. E deixaram-no entrar também? Não sabia o que era eu, eu era uma ocupante. Oh, Maria da Luz, se tivesse ficado cá, ter-se-ia aventurado na política, eu vejo-a tão lutadora, tão... É de certeza, de certeza. Eu, se tivesse ficado cá, eu tinha ido para a política mesmo. Mas para que lado? Eu sou essencialmente... Não há lado. Eu ia para o lado dos bons e há bons em todo lado. Isso é bom de ouvir. É verdade. Há bons em todo lado. O que é que fez uma mulher que não trabalhava fora de casa, que decide de repente ir para o Brasil, o que é que fez ao seu marido e aos seus filhos? Os seguiram na... Não, os meus filhos deixei-os em Paris, em casa de uns amigos nossos. Pelo seguro, não é? Não fosse isto... Não, não, deixei porque eu não ia a recartar, como é que eu tinha dinheiro para ir a recartar. Não, e deixá-los com 17 contos. Quer dizer, não podia... Era muito difícil, não é? Mesmo que fossem escondidos, não havia hipótese agora de estar a recartar com os filhos. Fui abrir caminho para arranjar trabalho. O seu marido ficou a trabalhar cá? Ele era engenheiro. Ficou na mesma, sim, sim, ficou cá a trabalhar. E pronto, depois quando eu vi que aquilo estava bem, já tinha emprego e não sei o quê. Vieram todos para o Pedro. Uma grande mulher. E a Filipe nem sabia, minha filha nem sabia falar já quase português. Estive quase um ano fora. Para eu conseguir arranjar, e pode-se ter um carrinho, ter o trabalho. E foi horrível, porque as pessoas todas pensavam que eu tinha dinheiro. Não sei porquê, por ser bragança e por ter... Diziam sempre, vai dar tudo certo, Maria. Tudo vai dar certo, fica calma e tal. No final está tudo certo. E no final, qual o final? Então foi a senhora que era a porteira da casa que eu arranjei. Isso é uma história. O marido dela é que me arranjou um emprego, porque as pessoas achavam que eu era tão importante que ninguém me arranjava um emprego. Então lá comecei de baixo, foi ótimo. E quem começou por fazer? Comecei por ser secretária de uma coisa chamada financiadora de estudos e projetos, que era uma entidade do governo. Fui lá às entrevistas. A certa altura já estava a entrevistar o diretor. Mudaram-se os propéis. Era um bocado, foi um bocado assim. Foi ótimo. Foi ótimo para mim e creio que foi ótimo para eles também. Foi uma boa aprendizagem, começar logo por aí, não é? Foi. Tanto podia estar ali como num tecido qualquer. E depois, quando é que conheceu a Fernanda Pires da Silva do grupo Grão Pará? Isso já nem... Eu ouvi que ela estava no Brasil e isso assim, mas só já depois, quando eu regressei, já estava cá. Falei lá o Mário Soares dizer que os portugueses iam voltar e tal. Recordo-me perfeitamente. E eu disse, vou lá ver como é que aquilo está. E já depois, foi depois quando eu voltei, que foi em 82, que... 82, sim, que a Fernanda pediu para eu ir trabalhar com ela. Está aqui para ajudar a reerguer a Grão Pará. Sim, ainda estava ocupada. A Leonor Xavier, que viveu no Brasil, quando escreveu aquele livro sobre as casas, diz lá que ao regressar a Portugal, depois dessa ausência, reparou que os portugueses não faziam duas coisas. Não retribuem convites de jantar e de receber em sua casa e, por outro lado, zangam-se por causa da política. Subscreve especialmente esta última afirmação? Não, eu gosto muito da Leonor, ela até me entrevistou no Brasil, é uma mulher inteligente, foi minha colega no... Muito inteligente e muito... No Liceu do Fulcês. Agradável. Mas não subscrevo nada. Primeiro porque quando não me convidam, quando eu convidei, agora já nem quase sou eu, porque as pessoas casam-me um bocado com eles e elas e... Então pensam que é eles e elas, mas sou eu que convido. Digo, estou sempre a amassar as pessoas e digo, quando é que me convida para me dar um prato de sopa? Eu só preciso de um prato de sopa e tal, que é para conhecer as pessoas, para conversar com as pessoas. Eu própria obrigo as pessoas a darem um prato. Portanto, já sei que talvez não convidem, mas tem que fazer convidar. Subscreve, essa subscreve porque está a pedir que retribua para as conhecerem melhor. E a segunda, que se zangam, nós os portugueses zangamos-nos por causa da política. E nem a mim nunca me aconteceu isso, porque os meus secretários, todas as pessoas que eu tive, tiveram sempre todas as... Ainda hoje não sei quais são, mas não pergunto o que é que ela é, se é comunista, se é do PSC. Quando algum está a proceder mal, eu digo pessimamente, seja de que partido for. Portanto, não dou piadinhas, não... Eu respeito imenso todas as vontades que as pessoas normalmente têm quando abraçam um partido, seja ele qual for. Eu tenho partido de princípio que é com boa vontade e para fazer o bem às pessoas. Portanto, tenho o maior respeito por todos eles. Que não é uma coisa que nós sintamos muito no dia-a-dia hoje em Portugal em relação aos nossos políticos. Não se sente que há uma desilusão, um desencanto, um descrédito. Pois, mas a gente faz um estudo da carreira desse político e vê que ele também não era capaz de fazer melhor. Por que não era capaz? Porque não há os meios, não tem essa possibilidade, embora possa ter a vontade. Eu penso que as pessoas têm muito boa vontade, como está a dizer, não é? Acha que vão servir? À partida vão logo para servir? Alguns sim. Eu lembro-me do, por exemplo, eu lembro-me do Marques Mendes, quando era muito novo, e até escreveu, eu tenho lá um livro, que as pessoas quando lá vão visitar, escrevem-me, escreveu coisas muito bonitas, já há muitos anos, e ele via que ele estava cheio de vontade de fazer coisa, mas depois as pessoas são engolidas pelo sistema, são engolidas pelo capitalismo. O que me está a dizer é que mesmo que haja vontade, as pessoas acabam... Não conseguem. Muitas não conseguem. Não. A não ser um ditador, mas para que interessa? Não nos interessa um ditador, não é? Claro que não. Olha, e que jornalismo é que veio fazer para Portugal, então? Em 81 é que nasce a revista Elzeal, não é? 82. Foi 82. 82, sim. Pois, foi 82. Alfa, acho que tem 82 anos, porque eu conto desde o princípio, portanto seria 82, não é? Mas é assim, porque é que, o que é que eu fiz, porque é que eu fiz? Porque vi esta gente toda muito triste. Ou seja, veio para cá, tinha que fazer alguma coisa, não é? Porque vi esta gente toda muito triste, não é? E então, o que é que eu fiz? Digo assim, não, o que é que eu vou fazer? Eu lá, quando fui para a FINEP, mas depois fui convidada para fazer o acordo nuclear teutobrasileiro, tive que estudar outras coisas, e depois tinha que, era mais difícil, não é? Calar os jornais em vez de os fazer falar, não é? Quer dizer, e era assessora de imprensa da parte da Nuclebras, que era o acordo nuclear. Então, o que é que acontece? Eu passei a lidar muito com jornalistas e a gostar muito do jornalismo. E quando eu cheguei cá, havia as pessoas todas muito tristes. Depois não havia nada, era um jornal que era do PC, outro jornal era do PS, outro jornal era do PSD, outro jornal... E não havia nada assim, independente, que fosse respeitar a todos. Que elegrasse, tinha para o objetivo dar felicidade às pessoas? Não, não, quer dizer, sim, pelo menos cada um, não ser cada jornal de cada partido, que a gente não casasse com partido nenhum. Então eu fui buscar, fui ler o Diário de Lisboa, e fui buscar o Manuela Anta, ouvia o outro, o Zé Pedro Barreto, fui buscar, assim, os jornalistas que eu achava que tinham uma certa piada e liberdade, para fazerem uma coisa que era uma espécie de duelo-tempo. Não era como era agora, era uma revista quinzenal, não conseguíamos suportá-la semanal, e em que eles podiam, sei lá, o Manel dizia, na habitação mora o desespero, quer dizer, eles podiam dizer o que quisessem, não tinham que respeitar partido nenhum. Não estavam engajados a nenhum partido. Então se vir-se dos primeiros números da revista, é completamente diferente, não é? Quer dizer, era uma espécie, não sei se recordas que era o El Tempo, que era uma revista espanhola, e havia o Câmbio 16, era assim, dentro desse jeito. E depois tinha um bocadinho de social, para ir habituando as pessoas, que a vida não era só chatices. As pessoas tinham medo de se divertir nessa época, no princípio dos anos 80? Era estúpido, eu lembro-me, quando fizeram, sim, era mostrar, de extravasar uma certa... Aqui em Portugal, sim, só nos estrangeiros, só se pudessem ter possibilidades de ir para os estrangeiros. Não, o Câmbio tinha um medo. Não era bem medo, era respeito pela revolução. O que é que isso quer dizer? É assim, havia uma, digamos, uma luta de classes, não é? E se continuasse a haver festas de classes, não é? Em que, por exemplo, não convidavas a tua empregada doméstica, mas convidavas a tua amiga, automaticamente era uma espécie de luta de classes, não é? Claro. Por que é que eu não vou? Por que é que eu não vou? E então fazia-se as coisas mais discretamente. Pois, porque era uma revolução mesmo, sério. Então, mas no primeiro aniversário de eles e elas, os homens foram de smoking, as senhoras foram mais... Foi a primeira vez que vestiram smoking, depois do 25 de Abril. E toda a gente... Isso foi muito... Não, achei muito difícil. Ninguém, no dia seguinte, os outros jornais... Ninguém disse mal, nada. Ou seja, todas as pessoas estavam com uma certa vontade de se... Já estavam, que não podiam arranjar, nem de... Mas já foi, pronto, já foi depois de muito tempo, já foi 12 anos depois do 25 de Abril. Então, isto foi em 83. O 25 de Abril foi em 74, depois 9. Sim, sim. Já foi muitos anos depois. E a revista foi bem recebida? Foi bem recebida? Sempre. Eu dei uma... Fiz uma... Tive muita sorte. Quer dizer, eu lembro que demos uma... Ai, um pé de pato e alfocinha. Convidei todos, dos PC's, dos PS... Não era PSD, antigamente era PPD. Todos quê? Os líderes dos partidos? Todos. Sempre convidei tudo. Até mesmo para dia 20. Agora, dia 20 é... Para jantar. Nós estamos a gravar este programa, convém explicar isso, em meados de junho. E o programa irá para o ar mais tarde. Mas no dia 20, daqui a uns 5 dias, vai haver uma festa... É os 33 anos da revista. Sim. E convidei sempre toda a gente, dentro das possibilidades. Uma coisa que eu acho muito engraçado é que o José Saramago, que foi uma figura um bocado controversa, especialmente em determinada altura, quando aquele secretário de Estado lhe deu imensa popularidade ao achar que o Saramago não podia ganhar um prémio, isso foi ótimo, não é? E deu o que falar. A eles e elas, uma revista do Social, deu um prémio... Repunha muitas vezes o secretário... É que era o... O secretário de Estado, o Lara. O Lara. O Sousa Lara. Mas, portanto... Não, é que eu li o livro, realmente, era uma coisa completamente diferente. O primeiro... O primeiro... Ele ganhou por causa do... Aquilo que tem a passarola e etc. Agora não me estou a lembrar do título. Não, não, não foi nem... Agora não... Não me falem... Mas é o primeiro livro do Saramago. Sim, o primeiro livro do Saramago. Primeiro que ele publicou. Porque o mais importante de todos, o que lhe deu maior visibilidade, foi aquele sobre a passarola... Jangada de Pedro? Não, não, foi muito tarde. Eu agora também não me lembro. Foi o convento. Foi o memorial do convento. O memorial do convento. Foi por isso, não é? Foi, foi, foi. E então, deu-lhe esse prémio. Portanto, já lá vão uns anos. Já há muitos anos. E ele foi lá receber. E eu recordo-me que a televisão... Portanto, tanto a da sua parte foi uma coragem, digamos assim... Eu não achei... Dada as características da revista, como da parte dele em terem de receber. Não, eu não achei nada porque... Repare, eu olho para as pessoas. Pelo valor que as pessoas têm e não pelo... E faz muito bem. Ele, pronto, ele pode ter sido muito mau. Ele recebeu como escritor, não como administrador. Acho que foi péssimo. Do tempo do jornal em que ele dirigiu. Acho que quando foi diretor que despediu muita gente, quando foi diretor do Dia Notícias, sem ter qualquer... Não sei, às vezes há interesses. Não lhe perguntei porquê. E as pessoas podem mudar, não é? Há interesses que a gente não sabe porquê. E era afável consigo, conversavam, eram amigos. Não, nós fomos de camionete. Eu fui de camionete com uma coisa que se chamava Banda dos Quatro Caminhos. Ah, isso era um grupo musical. Era um grupo musical. E depois foi... Eu lembro-me que a Rita... Rita... Que também é atriz de... Era do nome... Rita Ribeiro? Rita Ribeiro. Era assim... Foi o primeiro ano da revista. Eu recordo-me que... Isso foi logo no primeiro ano da revista que deu o prémio ao Ser Amago? Não, foi no segundo ano da revista. Primeiro foi aqui no... Então, diga-lhe... De facto, é uma revista muito desengajada, muito... Não, pois eu não olho para o que é que as pessoas... Com muita personalidade. Tem que só olhar para o caminho das pessoas. E que ele, naquele caso, era como escritor. Não foi o prémio da paz. Ele foi bem disposto, aceitou. Muito bem. E cantámos, eu achei muita graça, porque ele achou muita graça eu cantar A Grande Lá Vila Morena com o hino do Mocidade Portuguesa. Ai, meu Deus! Para outros, seria uma heresia. Ele perguntou-me o que é que você é. Eu digo assim, sou uma perfeitamente independente, uma independente, uma pessoa que respeita aos outros todos. E então eu comecei a cantar A Grande Lá Vila Morena. Já não lembro como é que era. A Grande Lá Vila Morena. A Vila Morena. Vá, do que era assim, uma coisa qualquer assim. Ou foi uma coisa ou outra. Eu sei que era o meu... E ele por do olho. Ele adorou, adorou aquilo. Eu acho que é a Maria da Luz. Ele estava a pedir mais vezes para eu cantar A Grande Lá Vila com o hino do Mocidade Portuguesa. Tem um ar atrevido, como é combativa, lutadora, etc. Depois tem um ar atrevido que se calhar agrada à esquerda e à direita. Ele vinha do desgosto de amor naquela altura. Ele vinha de um desgosto de amor. Da Isabel, não. Perguntou muitas coisas. Sim, sim, sim. Foi antes de... Estava agora a começar... Com a Isabel. Estava a começar com esta agora. Com esta Pilar. Com esta Pilar. Porque ele foi casado também com a Isabel da Nóbrega. Foi e estava com esse problema com ela. Tivemos a conversar muito mais sobre isso do que pessoa política ou sobre outra coisa qualquer. Portanto, consigo as pessoas também se abrem, isso é curioso. Penso que sim, talvez. E falam dos seus problemas pessoais, etc. Claro, talvez. O Negrão Pará chegou também a... Não digo revolucionar, mas a aligeirar a separação entre as classes, não é? É verdade. Foi... Eu fui para lá, fui para a administrativa, não é? E estava a substituir a Fernanda, que estava no Brasil, que ainda não podia voltar. E ela fazia um... Ela, num dia, 25 de Abril, queria que eu abrisse uma exposição, intervenção e desintervenção. E era uma exposição. Só que os gráficos todos eram da extrema esquerda, o mais à direita era do Partido Comunista. Mas os gráficos não podiam entrar, a parte de grafismo, não podiam entrar na administração. Era tudo um disparate. Então não havia comunicação. Tinha que eu ir abaixo, tinha que eu ir abaixo, eles não pediam... E eu, graças a Deus, lembro perfeitamente, acabei com isso tudo. E deram-me todos bem e o trabalho, se calhar, foi melhor. Foi giro, mas que sabe lá, quando foi abrir, eles mostraram-me que realmente se eles não quisessem, a exposição não se tinha feito. E eles foram muito simpáticos comigo e eu só tenho a agradecer. Porque na altura em que abriu a exposição e que ia lá, na altura acho que era o PPD, ia lá o Ministro do Turismo e tudo, tudo muito bonito, os tipos, pá, apagaram-me as luzes todas. Foi muito giro. Eu a fingir que não percebia. Quer dizer, traçada-me e tal, não é? Nós, as mulheres, muitas vezes temos que fazer esse papel dentro e fora de casa. O que é que a gente faz? E não dizem que eles também percebiam o meu jogo, não é? Depois lá abriram as luzes. Antes daquilo abriram... A Maria da Luz também deve ser uma exposição muito charmosa. Eu não sei. Eu faço-me sempre ser normal. Olha, e agora voltando às revistas. Quais são as matérias da Eles e Elas que nós hoje já mostramos aqui? Essa taça aí das bancas. Está a entrar outra lindíssima, maravilhosa e fantástica. Qual é a capa? A capa da próxima tem que ser os reis de Espanha. Pois. Porque eles saíram... E além disso, costuma ter muita realeza. Eu até tinha outra capa, mas... Esta também é uma... Ela já não é... Eles zangaram-se ou não? Isso, o problema já não é nosso. A gente só mostra as famílias e tal. Esta não é namorada do príncipe inglês? Ainda é. Outro dia fala-me uma atriz portuguesa, dizia-me... Oh, tia, que às vezes tratam-me por tia. Olha, pronto, paciente. Oh, tia, tudo o que estão a dizer é tudo mentira. Está bem? Está bem? Eu já sei. Sobre ela. Sobre a própria. Está bem. Estou estufando. Está bem, mas eu não faço esse tipo de jornalismo, não. Mas não é muito também um jornalismo sensacional, não é? Pois é, não faço nada disso. Quais são as matérias deles e Elas? Para um espectador mais desinformado sobre a revista Elas e Elas? A Elas e Elas é para a pessoa ter em casa, para a pessoa ver quando apetece, ler quando apetece, não tens favor. Tem as festas internacionais talvez mais interessantes, algumas nacionais. Mas festas de empresas ou de reis e rainhas? Não, de empresas só se elas colaborarem a nível de publicidade, senão não entram. Ah. Porque isso das empresas de comunicação é uma desgraça. Fartam-se de fazer festas e eles é que ganham e a imprensa, coitada, vai fechando as portas, não é? A imprensa, sim. A imprensa vai fechando as portas e quem ganha são as imprensas. Mas se costuma ter, por exemplo, desportos de elite, não é? Sim, há cavalo, há o ténis. O golfe. Pois sim, quando é assim um campeonato do mundo também tem que ter o futebol, não é? Porque, regra geral, não vi lá muitos jogadores de futebol. Não tem, não tem. Teve uma vez este agora, o Cristiano Ronaldo, que é um homem lindo e tem um esforço exemplar. Porque ganhava muito e explicámos porque é que ele ganhava e porque é que essas coisas. E depois, costumam ter também alguma cultura? Sim, temos sempre os livros que saíram nesse mês, temos entrevistas. Por exemplo, esta última. Há aqui uma coisa engraçada. Por exemplo, há algumas vezes eu aproveito alguns embaixadores da diplomática e coloco aqui. Porque este diz uma coisa interessante. Eu sei por... Olha, por exemplo, temos aqui a Maria João Bahia, que faz joias e que é uma entrevista. Olha, é uma belíssima orifes portuguesa. E é linda, é linda. Mas, por exemplo, temos aqui o embaixador. Isto é tudo portugueses, todos. Moda dos portugueses, sim. Moda dos portugueses, damos o maior relevo aos portugueses, porque nós somos portugueses. Depois metemos também coisas estrangeiras. E o interessante, portanto, um trabalho sobre a Sissi, sempre uma coisa antiga. A Romia Schneider, sim. Pronto, dos anos antigos. Fotografias, ótimo. Mas eu reparei que nas duas publicações, o papel e as fotografias são muito boas. Essas revistas devem ser caríssimas mesmo, não é? Não, não é pelo papel. Não é pelo papel. É muito menos. E dura muito mais tempo, enquanto as outras se deita fora. Esta tem uma durabilidade que depois, a nível publicidade, quando a gente trata, sabe que dura muito mais tempo, mais a longo prazo, mais... Portanto, os vossos clientes, os anunciantes, acabam... É, porque a outra deitou fora, acabou, deitou fora e tal. Bem, já vem a outra, então... E, entretanto, a revista diplomática, quando é que surge, está aqui... Eu queria falar numa coisa política, porque eu também sou um bocadinho... Está a ver que eles e elas... Indiretamente, trata sempre um bocadinho nada de político. Por exemplo, a carta ao leitor que eu escrevo aqui, escrevi há 30 anos. Ah, isso é muito curioso. E se for ler, é exatamente o que se está a passar agora. Estava cá ao FMI. Você fez o mesmo editorial. A Maria da Luz é que assina sempre os editoriais. Sim, o editorial, claro. E foi muito engraçado, porque fez um editorial que em 1900 e talvez 83... Depois estava cá ao FMI. Era exatamente... Estou lendo e vê-se o que está acontecendo agora. Isto chama-se Curiosamente, não é? Este não. Este é o país que somos. Ah, o país que somos. Foi um mês a seguir. Eu prometo que não torna... É que eu li uma vez... Estava a começar a ler, fazia muito sentido... É o outro anterior este. E depois, no fim, a Maria da Luz diz, mas isto saiu nos anos 80. Pois foi. E apresenta-se. O que se está a passar agora, passou-se há 30 anos a prometerem que mais tarde que ia ficar tudo bem, tal, tal, e depois agora mandam-nos os nossos filhos para o estrangeiro, não é? E quando é que prevê o final? Acha que na nossa geração ainda se vai... Acho que pode, pode ser, que já... Pelo menos as suas revistas têm que trazer essa felicidade e essas crianças. Tem que sempre, sem chatear. Eu tento... Por exemplo, como é que a Hungria fez para acabar com a FMI? E agora já não há tempo, mas está aqui o que ele diz que eles fizeram. Cortámos os impostos pela metade e conseguimos livrar-nos do FMI. Portanto, há muitas formas de fazer as coisas, não é? Em vez de nos aumentar, né? Em vez de nos aumentar os impostos... Exatamente. É o que eu digo, as pessoas às vezes não sabem as coisas. Não, agora já não vai a tempo, não é? Mas estou a dizer. Às vezes as pessoas, como não sabem as coisas, coitados, não fazem às vezes as coisas da forma que poderiam de ver feito. Nunca se sabe. A revista Diplomática, que é esta que eu tenho aqui e que está a festejar o seu sexto aniversário, surgiu porquê? Por algum motivo em especial? Porque eu achei que o Elzeal já estava no seu caminho, já tinha... pronto, já estava lançada no seu caminho e achei que o país estava a ser internacional e que eu queria ouvir o que é que os estrangeiros tinham a dizer. E é muitas vezes surpreendida com comentários que eles façam sobre Portugal e os portugueses. Eles adoram os portugueses. Os que passam cá. Este clima é ótimo. É de segurança, afabilidade. Nós somos simpáticos, não é? Gostamos de crianças. Eles dizem sempre que a mais-valia que existe aqui em Portugal... Para já dizem todos que Portugal vai vencer. Que vai ficar ótimo, fantástico. É preciso ler a diplomática. Fantástico e formidável. Agora não sei a quando que nós vamos ver. Mas eles gostam muito do nosso país, do nosso peixe escrilhado. Tudo, mas não é para os filhos deles, a segurança, o sol, a praia, as paisagens... Alguns têm muita praia, eles dizem-me, praia há muito em todo lado. As pessoas é que são extraordinárias. Nós é que fazemos a diferença, portanto, os portugueses. Nós, os portugueses são fantásticos. Às vezes não temos essa autoestima, não a compreendemos. Que é preciso terem, eles mesmos dizem, é preciso que os portugueses tenham autoestima e que saibam que são mais que os outros, em vez de estarem a rebaixar-se. É muito interessante, porque eu, nesta, então fiz, como era o aniversário, resolvi fazer entrevista a seis embaixadores diferentes. Foi o México, foi a Turquia, foi o Iraque, foi, sei lá, já nem sei, quer dizer, foi imenso. E todos, nisso coincide sempre. Os portugueses são pessoas maravilhosas. E que não se sabem apreciar. Foi surpreendida com mais alguma coisa que eles tenham dito sobre Portugal, sobre a produtividade dos portugueses, ou assim, ou não. É que, vistos de fora... Eles quer dizer que eles são diplomatas, portanto, eles não se metem muito nesse assunto. Eles, a maior parte, por exemplo, nos europeus, acreditam muito na Europa, não é? Os que são europeus. Que é uma coisa que hoje em dia também está a dizer em causa, por causa dos profissionais de virem para cá, com os seus hábitos. Não, eu ia ter visto, por exemplo, com o da Polónia, que não foi nesta, é maravilhosa pela forma como ele diz que o mundo vai ter que mudar. E o mundo tem que mudar. E os portugueses, pronto, são muito portugueses, se calhar ainda não perceberam isso. Mas mudar como? O que é que nós não percebemos? É exatamente que nós temos que ser iguais aos outros, não podemos nos rebaixar. Menos, pois, exatamente. Aos outros. O que é que pode ser capa da Elisielas, voltando à Elisielas? É que eu reparei que é as príncipes. Mesmo atrizes têm que ter bom ar. Há ali uma... É, já foi a... Arruar. Pois, arruar. Tem que ter ali qualquer coisa de especial. Não? Sim, agora íamos fazer até se não ganhasse... Agora, se não ganhasse o reino novo em Espanha. Não ser isso do poder, não é? Não oblicasse, como se diz. Ia ser aquela Sara, que é uma grande modelo portuguesa. E estava uma... Ah, que faz. E uma entrevista muito interessada, assim. É intimíssima, e etc. É uma repriga. Portanto, nós variámos um bocadinho... Entretanto, reparei que uma vez havia uma chamada de capa da Elisielas, que era sobre a Mercedes Balsemão, que dizia uma senhora do nosso tempo. Eu penso que há também o que é a Maria da Luz de Bragança. O que é uma senhora do nosso tempo? O que é uma senhora do nosso tempo? Parece que há umas perguntas, o que é que dizem os seus olhos? O que é que é uma senhora? É uma senhora que respeita aos outros. Eu penso que é isso. O que eu penso é, uma senhora deste tempo, se calhar já não é o que era uma senhora dos anos 50, do século passado, por exemplo. Não, pois ela tem que trabalhar, tem que ajudar. Outras coisas, o poder económico abre-nos outras portas. Claro. Nomeadamente até em relação a namorados mais novos, que antigamente nós aceitávamos, nós as mulheres aceitávamos que os homens pudessem ter namoradas com menos de 20 ou 30 anos. Mas o oposto, já não era tão bem visto e agora penso que as coisas estão a mudar um bocadinho, ou não? Não sei, mas eu também não gostava de arranjar um namorado mais novo. Não, mas estou a falar em relação à maneira como se encara... Uma senhora do nosso tempo, é uma mulher que trabalha, que é ativa e que ao mesmo tempo ensina um bocadinho sem chatear, penso eu que deve ser aí. Sem chatear é muito importante. Vamos então recuar 13 anos para evocar a festa do 19º aniversário da revista Eles e Elas, com uns parabéns muito especiais, cantados, imagino por quem. Elas estão sempre deslumbrantes, eles são menos exuberantes, mas muito divertidos. E foi na comemoração do aniversário da primeira revista social portuguesa que encontramos algumas das caras que mais marcam presença nas grandes festas do nosso país. Esta festa é já uma referência nos eventos sociais do nosso país. Quais são as principais preocupações que tem quando organiza esta gala? É convidar os amigos, as pessoas que merecem ser convidadas. E mais nada, e oferecer aquilo que eu possa oferecer de melhor. Enquanto diretora, qual é a regra de ouro da revista Eles e Elas? É ter um editorial que diga alguma coisa e no meio das festas e de outras coisas que põe as pessoas bem dispostas. As pessoas poderem, quando lêem, encontrar mensagens válidas. Durante toda a noite, muitos pousaram para as habituais fotografias da comunicação social. Foi entre o fogo de artifício, o ritmo e a alegria que a festa se estendeu até de madrugada. Uma celebração que todos os foliões presentes não vão de certo esquecer. Não vão de certo esquecer, mas os tempos são outros. Eu fiquei super com vida. Eu acho que até está aqui uma lagrimazita. Ah, pode chorar à vontade. A gente aqui pode gargalhar e chorar. O pior é a maquiagem, que elas me fizeram ali. Não, está tão gira. Então, porquê que ficou tão comigo? Isto foi há 13 anos. É verdade. Porque o tempo, de repente, muda-nos muito. Não sei se já reparou. Mas agora está uma loiraça. Está muito bem também. Eu acho que está muito bonita. Há algumas pessoas que já nos deixaram, como o caso da grande Maria José Salaviza. Não é as esperanças que a gente tem. Nessa altura... Havia muito dinheiro. Havia mais esperanças. E havia esperanças que eu, sei lá... E depois começámos a ver tudo a acabar, as pessoas a desempregarem-se cada vez mais. Portanto, choro por aquilo que podia ter sido e não é. Pronto, no fundo, é o quê? Mas que naquela altura havia mais riqueza e as pessoas... Que as coisas se desenvolvessem. Havia um futuro. É, que as pessoas que merecessem que se desenvolvessem e que todos ganhassem mais... Eu, por exemplo, eu tive que baixar salários. E eu lembro-me que um dos meus paginadores dizia-me assim... Oh, doutora, agora nesta altura que a minha mulher está desempregada é que a doutora baixou salário. E só o filho, vamos ter que fazer isso tudo. Para manter os postos de trabalho. Para manter tudo. Entretanto, há bocadinho, ao princípio, estava a falar da importância da formação e da educação na vida de uma pessoa e não houve ocasião de dizer que a dona estudou nas oblatas, nas escravas... É verdade. ...no liceu francês... Sim, sim. ...depois passou também pela Faculdade de Letras e pelo Isla. Sim, sim. E chegou a formar-se em germânicas ou não? Não, fiquei só, fiquei, porque depois fui para o Isla, depois casei, depois não... E, entretanto, eu também... E, entretanto, eu formei-me no Isla. Muito bem. Eu estava a fazer as duas coisas e depois também quis tirar o curso da Fundação Ricardo Espírito Santo, porque é que estava ali a Maria José Saludiza. Que era fantástica. Vivemos ali a Cucas. Pois. Vimos... Há outras pessoas que vão desaparecendo, não é desaparecendo deste mundo? Não imensos. Há uma flutuação nas pessoas que se convida. Elas hoje são mais apelativas a serem convidadas e depois deixam de ser como é que é. Não, por mim é porque não retribuíram. Lá está a história da retribuição. Se não retribuíram, não telefonaram, não saíram como eu estava, não cumprimentaram, não fizeram nada, não precisam de ser convidadas. Porquê que são de ser convidadas? Ninguém é importante. As pessoas só têm importância da que a gente lhes dá. Ninguém, nem eu, nem ninguém. Ninguém é importante. Só tem importância que nós mesmos lhes damos. Se não é importante para nós, não tem que ser convidadas. Eu comecei este programa a dizer que a Maria da Luz tem muito mundo. E sei que fez muitas viagens, das quais já falaremos. Acha que hoje em dia os programas de Erasmos, os voos mais baratos, os meios de comunicação mais rápidos, estamos a falar também da televisão, da internet, etc., dá mais mundo às pessoas? Ou pelo contrário, o facto das famílias estarem mais desagregadas, mais ocupadas, mais a lutar pela vida, faz com que a transmissão de certos princípios e de certa sabedoria fiquem prejudicados? Como é que é? Estou a responder-lhe com aquilo que dizem os embaixadores. Temos que nos internacionalizar. Eu vejo agora os jovens a irem para o estrangeiro, que nós no nosso tempo era só uma minoria que ia, eu e poucos mais, não é? E hoje vai tudo embora. E acho que é muito importante que vão, porque o mundo agora é global. Não é? Como dizia no Brasil, os programas de Fialmaldé é global. O mundo é global, eu vejo, já tenho netos, não é? Devem calcular. E de repente estão na Alemanha, agora vai um para a Finlândia, o outro vai para... E isso é benéfico. Só é benéfico. Apesar das famílias em casa, já não se está há tanto tempo, as mães trabalham... É muita força à casa. As avós já não vivem com as pessoas, mas apesar disso tudo, é melhor hoje. Quando as pessoas gostam deles, eles sentem que a família gosta deles. Então, eles voltam sempre e adoram também estar aqui. Ou seja, o importante não é a quantidade, é o amor. É o amor que se dá. Claro. Não é estar a chatear, a dizer, olha, vai ter que fazer isto, agora aquilo, não. Se eles sentem que os pais gostam deles, não querem outra vida, vão lá e depois contam o que é que se passou. Se tem aí uma pergunta, uma sugestão, não hesite. Copie os nossos endereços, que vão passar aí em Roda P, e mande-nos uma carta ou um e-mail, que pode ter a certeza que não hesitarei em responder em próximos programas. Portanto, é a Avenida Marçal Gomes da Costa, 37, 1849-030, ou então, já sabe, o nosso e-mail, rtpmemoria, arroba rtp.pt. Maria da Luz, recebe ainda hoje muitas reações, muitas cartas, muitas sugestões, pessoas indignadas por causa das suas explicações? Eu via que às vezes eu tive assessores, não é, como se chama, que estiveram noutros meios e que recebiam a descompor e não sei o quê, e eu, por acaso, nunca, nunca, nunca recebi. Quer dizer, eu lembro-me uma vez que eu falei mal do Kadhafi, ou não sei o quê, na altura, na Elisiel. Mas vou ir à tenda do Kadhafi, quando ele esteve cá? Não, não fui, não fui. Houve muitas mulheres que foram. Pois eu não fui. Eu não fui, mas ele foi o meu maior cliente da diplomática. Mas ele convidou-a, pelo menos? Sim, mas eu nunca fui, nunca, eu sou muito de ficar no meu, não sei, não devo ter podido ir, quando foi aquelas coisas todas, não fui, mas ele era um dos melhores clientes da, fiz uma diplomática só para ele, quando ele foi falar na ONU, em que ele disse uma porção de verdades, eu disse, este homem está feito, pensei, eu cá para mim, e estava. E eu pus, eu fiz em inglês, em alemão, em francês, e tenho lá visto. Em Portugal ou... Chama-se a diplomática internacional, ele comprou-as todas, por isso é que foi bom para mim, pois, pois, pois. A diplomática superou em vendas a Elisielas ou não? Depende, depende da... É que a Elisiela está nas bancas, não é? E a diplomática está em algumas bancas, é mais... E circula mais a onda, entre as embaixadas, porque depois... Sim, embaixadas e empresas e grandes empresários e grandes multinacionais. Online, essas revistas estão online, as pessoas podem assinar online? Por enquanto, por enquanto, até podem ver de borla online. Há bocadinho que falei... Menos o último número, o último número é que não está. Os outros podem folhear sempre, desde sempre. Pois, e acaba sempre por dar uma ideia do que é a revista, por assediar as pessoas a que passem a comprar. Mas agora vão passar a arranjar, vou ver se arranja aquela coisa para as pessoas pagarem para folhear. Como o Expresso já fez, etc. Pouco a pouco. Reparei que as fotografias são ótimas. Como é que é? Fazemos um esforço para escolher as fotografias que os nossos fotografam, que sejam as melhores. Entretanto, na Elisielas, já passou muita gente, muita gente muito conhecida, que se calhar os espectadores nem lhes passa pela cabeça, fizeram estágios ao longo destes 32 anos. É verdade. É verdade. Desde jornalistas, estávamos a lembrar da Margarida Rebelo Pinto, não é? É verdade, que uma grande escritora hoje, que foi muito apreciada a nível... Desde depois publicidade. Falou há pouco tempo nisso, lembrou-se. Até muitos que até, pronto, procuram às vezes até esconder, não sei porquê. Como por exemplo. Então vamos aqui desmascará-los. Não vale a pena. Mas esconder porquê? Não sei, porque a palavra talvez Elisielas lhes dê uma ideia de futilidade ou qualquer coisa assim. Eu tive no Elisielas, não sou de ser nem assim. Eu tive no não sei o quê, pronto. Parece que são mais importantes, talvez, não sei. Hoje com a diplomática já tem outro... Pelo que eu ouço dizer, acabou por ser também uma escola, porque a Maria Dolores se gosta de chamar pessoas mais novas para apreender o que elas têm de novo para lhe dar. Também gosta de se proteger, de ensinar. Sempre, sempre. É. Estava a dizer da Margarida Rebelo Pinto e mais... Muita gente. Muitos que seguiram a carreira artística. Ah, é? Sim. A Lúcia Cigalho, que é a atriz. Há muitos que foram mais para o palco, outros para a política, outros para o jornalismo. Eu sei que isto foi muita gente, não posso nem lembrar, e depois ia magoar uns e depois dizer outros. Está bem. Eu há bocadinho falei dos parabéns da festa, daquela festa que a comoveu. Deixei a acalmar um bocadinho, mas podias chorar. Está à vontade. E a Marisa? A Marisa naquela época... Foi a primeira vez que a Marisa teve numa festa e que cantou e recebeu um prémiozinho. Nem foi para a estátua da verdade. Foi outro prémio diferente. Porque nesse ano a estátua da verdade foi para os bombeiros de Lisboa, dos quais eu fui diretora, e acho que eles naquele ano mereciam mesmo a estátua da verdade. Portanto, a Marisa ficou mais em... Mas o que é a estátua da verdade? Por que é que se chama assim? Olha, não sei, porque eu achei que havia tanta mentira que aquilo tinha que ser a verdade. E então, o outro que estás a dizer, as pessoas casam um bocado com a direita, mas não tem que ser da direita. Sou da direita e sou da esquerda. Aliás, quando... Quem fez a estátua é o Francisco Simões. E a primeira vez que eu entrei lá só ouviu... Que chegou a estar ligado ao Partido Comunista, até. E só ouvia lá as estátuas caras do Cunhal. E eu assim, ah, meu Deus, agora vai-me fazer uma estátua com a cara do Cunhal. Pensei, eu vou brincar. De qualquer maneira. Que era um bonito homem com bonito cabelo. É um bom bonito. É verdade. E tem uma coisa engraçada para contar sobre ele, comigo e com ele, com o Cunhal. Sim, sim. E então o Francisco Simões fez, na altura, estavam a passar grandes dificuldades. O pessoal da Lesnave, que também tinha sido ocupada, eles começaram a comer lagostas e coisas assim do género, devem ter estudado o dedo todo daquilo. E estavam realmente, naquela altura, muito, 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 muito mal. Foi no primeiro ano. O Bispo de Setúbal até teve que tomar... Não sei, eu sei que estavam mesmo a pedir fome. E então, dos barcos que estavam parados e que estavam estragados, derrotei... Ainda hoje tenho estátuas dessas. A última é este ano. Depois vou ter que mandar fazer. Derreteram as hélices de bronze. Isso eu tive que descrever, isso que o Saramá gostou muito dessa história. Dos barcos. E fizeram eles a estátua da verdade. E com esse dinheiro, alimentaram durante muito tempo as famílias. Ah, isso é uma história fantástica que eu desconhecia. É interessante. Então, o que é que tem a ver com a Maria da Luz? Quando encomenda ao Francisco Simões... Sim, é verdade. Que desenhe... Que não me levou nada por fazer a estátua da verdade. A Maria da Luz apoderou-se do nome que os operários esfomeados... Pois, não sei porquê lembrar-vos. Olha, a estátua da verdade, pronto. E então, a Marisa não ganhou esse prémio, mas de facto é... Não foi a estátua da verdade na altura. É uma grande honra ter ali no... Pois, mas foi outra estátua porque não havia... Só estava lá uma naquele ano. Só havia uma estátua da verdade para os bombeiros naquela altura. E a Marisa ainda não era a Marisa. Por isso, se assinar com essa história, ela iria referente dos tempos, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. E cantou... Entretanto, o luxo... Eu reparo que a palavra de luxo é sempre glosada nestas duas publicações, especialmente na Elisielas. Hoje em dia faz sentido. O luxo acaba por nos fazer sonhar e, portanto, é um bom paliativo ou, pelo contrário, é incorreto. Eu acho que é preciso modificar as pessoas. É preciso pensar, como muitos no estrangeiro, até na América, outro dia ouvi dizer isso. Aqui eu tenho um carro... Porquê que eu não hei de ter? Eu vou ter um carro desses, vou trabalhar muito, vou tentar ter um carro, nem que eu tenha que ir para tal de Filândia. Aqui não. Aqui tem sempre um bocado de inveja, que é mau para os portugueses. É a tal última palavra dos Lusíadas que às vezes nos lixa, desculpem eu dizer a palavra disso. Em vez de dizer, não, eu quero ter aquele carro. Vou fazer tudo para ser igual. Olha que bonito que isto é. Eu, por acaso, gostei, estava aqui um artigo que é o Ouro Rosa e a senhora, a Mónica, que estava a pintar, disse, ah, que bonito que isto é, que coisa tão bonita. É isso que eu quero que as pessoas... Não sei se... Eu não terei dinheiro para comprar aquelas coisas que eu mostro aqui e ela, se calhar, também não terá. Mas ela ficou contente de ver que exista uma coisa dessas. É como um quadro... O luxo é como um quadro bom. É uma coisa bonita, é uma coisa que a vida... Esta é tão curta, daqui a pouco vamos embora, que é preciso ver o melhor e é preciso ver o pior. É preciso tudo. E para isso, muitas vezes, é bom andar pelo mundo. Vamos falar das suas viagens. Desde muito nova que viaja. É verdade, sim. Muito nova. O meu pai tinha uma fábrica em Espanha e, portanto, íamos muito para a Espanha e depois para o mundo inteiro. Eles obrigavam-me a ir com eles para conhecer e assim. Entretanto, na sua família, já o seu avô... Não tem um avô que trabalhou com o Oppenheimer? Ai, como é que ela sabe? Portanto, tem uma família também cosmopolita. Sim, sim. E até de várias sensibilidades, não é? Sim, sim, sim. Desde maçons... O pai da minha mãe, não é? Era maçom, dizia. A minha avó é que dizia assim. Pensam que os maçons são maus. Eu nunca sei nada dos maçons. São maus salvos, mas o avô era muito bonzinho. Até tem aqui assim uns... Se eu soubesse que ia ser jornalista, eu até tinha pegado nos papelinhos e tinha guardado. Está aqui os papelinhos, estás a ver? Que isto é só bem, isto é só... Não sei. Sei que o marido dela até foi... Até já veio agora num livro que eu descobri, num alfarrabista, que foi um dos chefes que conseguiu que o Solazar não expulsasse todos os maçons aqui deste país. E acho que fez um bom... O seu avô... O que é que fazia? Da parte da minha mãe. Qual era o relacionamento? Da parte do meu pai, que era mais o Oppenheimer. Foi o pai do seu pai que... O meu pai do meu pai. Então, como é que foi isso, quando tu me laves? Não sei. Também descobri agora, quando estava... Quer dizer, eu já sabia, mas nunca liguei nada para essas coisas. E agora, quando os meus pais morreram, estive a tirar os papéis e essas coisas todas e encontrei... Por que é que eu estou a achar estranho? Como é que eu... Se calhar eu já escrevi isso sem querer, não? Não sei. Não, foi coisas suas que eu li, então é a minha função. Talvez. E então, eu estava a arrumar... Quem era o Oppenheimer, antes de mais, para algum espectador que neste momento esteja a perguntar-se? Era o magnata, não é? Era o dono dos diamantes, dos diamantes todos, do mundo inteiro. Exatamente. Pois. E então, o seu... Era a Belle Époque, naquela altura. E o meu avô também vivia na Belle Époque, também tinha aquelas coisas todas. Todas as pessoas, parece que viviam mais ou menos bem, não é? Não sei. Todas? Não sei, mas pelo menos... Não sei mesmo. E então, o seu avô era português, o pai do seu pai? Sim. Eu sei pouco, porque quando eu nasci, eles já tinham morrido. E, entretanto, o seu pai era um homem da confiança do Salazar. Era assim. O que é que o seu pai fazia? Foi até uma certa altura, depois zangou-se com o Salazar e depois houve uma intriga qualquer. O meu pai tinha lá um cagado e chamava-lhe o cagado do Salazar, porque o cagado não andava para a frente. Mas o que é que o seu pai fazia? Trabalhava para o... Não, 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 não. Era da confiança, só? Não. O seu pai tinha achado as fábricas em Espanha? Não, o meu pai fechou a Casa da Moeda, que estava uma grande corrupção, quando foi o Salazar, não é? Havia uma corrupção tão grande, como já houve cá agora em Portugal há pouco tempo, e o meu pai, uma das coisas que fez foi fechar a Casa da Moeda, foi o diretor da Casa da Moeda, nessa altura, mas depois saiu e foi para a iniciativa privada, porque desgostou-se com uma intriga muito estúpida. Isto é o que eu penso. Para já eu tinha um macaco que chamava o Duarte Pacheco, acho que o Duarte Pacheco era feio, parecido com um macaco. Ai, não sabia que era feio, ele fez obras fantásticas, o técnico. E por graça, o meu pai era uma pessoa com graça, não é? Aborreceu-se, 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 e meu pai soube que ele se tinha aborrecido, e disse nunca mais quer nada com essa gente, gente parva que isto é uma coisa bem disposta, e foi para a iniciativa privada, e fez a Fundação Doeiras, depois fez a Cimeanto e essas coisas mais... A Fundação Doeiras. A Fundação Doeiras. A Fundação Doeiras, sim. Depois passámos a escrever, tem lá os papulinhos. Ai, que máximo. Ele era um homem charmoso, não era? Com as mulheres, especialmente com as jornalistas e etc, ou não? Ou é um homem... Sim, achei que era normal. É que disseram-me que ele era... Sim, não era anti-charmoso, mas era normal, falava normal com as pessoas. Posso saber uma pequena coisa? Com certeza. Entretanto, pela sua casa, pela casa do seu pai, também passaram pessoas muito interessantes, como o Humberto Delgado, não era uma... Isto é uma mulher, é fantástica. Não, mas eu não sou de nenhuma polícia política. É mesmo a minha função aqui, é dar aos espectadores o máximo que o nosso espectador, que o nosso convidado... Não, o Humberto Delgado era um querido, era um querido. Está a ver porque é que eu respeito toda a gente? É porque ele, por exemplo, ele na altura, ele era o, vamos lá, o general mais querido do Salazar nessa altura, não é? Muito novo. E foi, não, digo, foi muito novo, foi para a Nato, não é? Muito novo, foi nomeado para a Nato. E ele ria-se, lembro-me que eu era mais miúda, ele ria-se muito alto, ia lá à casa, ele punha toda a gente bem disposta, era uma pessoa fantástica. Depois, recordo-me do meu pai ter dito, aquele homem, aquele homem agora está a querer não sei o quê, já não sei, quer... superior, ou... E nós ficámos sempre, meu pai e todos nós ficámos sempre muito amigos dele, tivemos um grande desgosto com o que aconteceu com aquele homem, porque não merecia... Pá, ninguém merece, não é? Claro. O fim que teve, não é? E fiquei realmente amiga das filhas, uma não se dava muito bem com o pai, a outra sim, e foi uma... Eu lembro-me que ele ia conversar connosco, nós éramos pequeninos, ele ia ver coleções de aviões e ia conversar connosco lá em casa, era extraordinário. E outras pessoas interessantes que tenha conhecido ao longo da sua vida? Todas as pessoas são interessantes. Está bem, mas há umas mais do que outras. E umas que nós conhecemos... Mas ainda é só questão da gente tirar... Pessoas conhecidas, que os outros apreciam. Quer dizer isso, mais ou menos. Não, e que tenham marcado a sua formação, a pessoa que é hoje? Vai ver que foi o senhor Meleiro, com quem a gente fazia ataque, que era analfabeto, marcou mais a minha... Então, e isso? O compadre Meleiro. Quem era esse senhor? Estou a brincar, mas era um bocado assim, não é? Mas pode ser. Eu ia um bocado para a casa connosco, e eu até me lembro dele dizer, na minha... No casamento da minha filha, havia três qualidades de carne, chouriço, tocinho e carne de porco. Coitadinho, olha, está a ver? E foi feliz. E esse marcou, eu nunca mais me esqueci, está a ver? Olha, e entretanto... Espera aí, que eu queria focar a alguém, não é? Mas não me queria... E tanta gente, digamos assim, pessoas que, sei lá... Não, podia ter havido, entre as visitas de sua casa, como houve o... Ainda agora acabámos de falar do Humberto Delgado, etc. E já nem lembrava do Humberto, que eu gostei tanto. Poderia ter havido uma ou outra, qualquer, que... Sempre, olha, uma pessoa que era muito engraçada também, o Jorge Jardim. O pai das meninas jardins. Das meninas jardins. Das meninas jardins. Era uma das pessoas que o Salazar protegia, segundo eu ouvi falar, que era assim. Que corria de avião todas as... Províncias? Todas as províncias de Angola. De Moçambique, ele era moçambicano também. Moçambique, pois. Nós tínhamos coisas em Moçambique e tínhamos em Angola. Quando o meu pai foi para a privada, tinha aparte de cimenta em Angola, tinha algo para ali em Moçambique, essas coisas assim. E então, ele... O Jorge Jardim era uma pessoa muito engraçada e casada com uma mulher espetacular, linda. E esse casal também me marcou. Em que sentido? Daí, quando as meninas voltaram, eu quando fiz a festa dos 15 anos da revista, que agora faz 33, convidei as meninas todas, ninguém conhecia. São muitas irmãs, não eram dois rapazes. E hoje são muito conhecidas, eram para idoso ou oito anos. Foram todas à festa. Na altura, ninguém conhecia, depois passaram a ser conhecidas. É o que têm eles e elas, passam a fazer as pessoas conhecidas, não é? Pronto. É assim. Portanto, esse também... Esse casal... O Jorge Jardim era uma pessoa muito especial. Mas por quê? Porque por ser um homem muito inteligente e muito despojado e gostar que as filhas fizessem paracadismo. Era um destemido. A Carme foi das primeiras mulheres a fazer paracadismo, não é? A Maria da Luz também era uma pessoa destemida, aguerrida. Deu esse testemunho ao longo desta entrevista. Já não sei. Eu faço o possível por afastar as águas e passar. E a sua saúde, ressente-se com isto tudo ou não? Eu tive um problema agora muito grave. Tirei os pontos agora há pouco tempo. Isso é muito grave. Mas dizem-me que eu estou fora de perigo, mas não é que ótimo. Ainda vou chatear mais uns tempos. Graças a Deus. Mas, portanto, estas vidas depois também se pagam preço de... Porque, se calhar, nem sempre... Há pouco contou a história de ter que encurtar os vencimentos aos seus funcionários, etc. Isso deve ser uma dor de cabeça constante. É. É verdade. Porque antes eu, quando trabalhava para os outros, chegava ao fim do mês toda contente. Porque ia receber dinheiro, não é? Por pouco que fosse, ia receber. Agora chega ao fim do mês a ver. Este é para aqui, aquele é para aquilo, aquele é para as finanças, aquele é para a segurança social. E corta, às vezes, mais uma coisa para dar a eles, não é? Mas está a dar. Está a conseguir... Está a conseguir... Estou-me a conseguir aguentar, que é o que é preciso, não é? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Havia uma vez uma afirmação sua que dizia cultura e informação independentemente do poder político e económico. E eu pergunto-lhe, hoje em dia com os grandes grupos, desde editoriais até de média, etc. Ainda é possível isto? Cultura e informação independente do poder político e económico? É muito difícil. Mas conseguem-se, porque vamos encontrando pelo caminho, pessoas com boa vontade. E honestas, encontramos sempre, no meio da desonestidade e da ambição, conseguimos encontrar pessoas super decentes. Portanto, a gente consegue. Custa um bocado. Custa um bocado. E considera-se como uma pessoa independente. E completamente independente de qualquer lobby, de qualquer coisa. Mas, às vezes, tem muita tentação. O que é que lhe falta fazer? Isto é uma pergunta que é um lugar comum, mas, no seu caso, faz sentido. Porque eu vejo que, não sei se quer dizer a sua idade, que tem uma força... Não quer dizer a minha idade. Quer? Não. Não. Mas é uma pessoa com muita experiência de vida e muita sabedoria. Mas ainda tenho-se de certeza alguns sonhos, algumas... Olha, era ter sempre tudo pago e ter o suficiente. Não é? Ter o suficiente para ver todas as pessoas felizes à minha volta. Ganharem todos muito bem. Sim, mas a nível, por exemplo, publicações, já eles e elas e a diplomática já... Sim, agora estamos a fazer um programa chamado Eles e Elas TV. Ah, é? Para fazer reclamar a eles e elas. Mas é uma coisa assim, sem... Vamos lá ver. Mas primeiro que eu consiga fazer isso... Portanto, ainda não está perfeitamente concluída. Isso é uma coisa pequenina. Não. Depois vamos ter também outra... Vou fazer outra empresa para a tal história, mais para os embaixadores, que é interessante. Chama-se Pacific Atlantic Countries. E é uma coisa interessante. É um projeto interessante. É uma mulher cheia de projetos. Cheia de projetos. Tem que ser. Filha da Luz, muito obrigada por ter estado aqui à conversa comigo e acredito que foi um prazer. Aprendemos imenso e espero que os nossos espectadores também. Parabéns por ser uma mulher aguerrida e pela sua combatividade. Quanto a nós, para a semana cá estarei novamente. Até lá. E agora leiam a Elfielas. Todos, todos a ler. E agora leiam a Elfielas. E agora leiam a Elfielas.